O Presidente da Câmara Municipal do Porto inaugurou na passada quinta-feira o Pavilhão das Plantas e Flores no Mercado Abastecedor do Porto. Desde a sua fundação, em 1988, esta foi a primeira visita de um Presidente de Câmara àquele espaço. 202 operadores trabalham aqui cotidianamente nas vendas de cerca de 800 pessoas e conta com cerca de 10 mil compradores fidelizados. O movimento anual do conjunto de operadores sediados no Mercado Abastecedor do Porto estima-se que seja da ordem dos 300 milhões de euros. São poucas as cidades, de facto, que têm estes equipamentos, mas principalmente com esta característica fundamental de estar muito bem situada e estar situada numa freguesia que é para nós prioritária. E, portanto, tem este impacto fundamental nesta zona da cidade, que é uma zona que nós pretendemos resgatar de algum envelhecimento e de alguma decadência. Porque hoje estamos aqui no Mercado Abastecedor, cumpre-me acima tudo, saudar todos. Todos os operadores, todas as pessoas que aqui trabalham, todas as pessoas que fazem com que haja aqui este bolício que às vezes falta noutras zonas da cidade e que aqui encontramos. A visita do Sr. Presidente da Câmara a este Mercado enche-nos de júbilo e vai ficar a marcar um pouco da história da nossa cidade. Quem marca o mazo de flores, palmeiras frescas de agora?